Se sua tela estiver congelando, dando bug de touch, a tela mexendo sozinha, isso só nos jogos, só nos jogos, fora do jogo, tua tela está mexendo de boa, se é só no jogo, o vídeo é pra você. Se você está tendo bug de touch, toque fantasma, tudo que for, também fora do gamer, dá uma ideia no vídeo principal que eu estou mostrando pra vocês aí, que é um vídeo que eu ensino até a comprar a tela. É só clicar no meu perfil do canal, se você estiver tendo bug de touch completo no aparelho o tempo todo, dá uma ideia na... Esse vídeo aqui é pra quem está tendo bug de touch nos jogos. Primeira coisa, você ativa o mostrar toques do sistema, que é isso aí, mesmo se você não souber se o bug de touch é só dentro do jogo, ativa o mostrar toques, essa função aí que vocês estão vendo aí que está mostrando os toques na tela. Ativa ela, grava suas partidas e verifica quando bugar o touch, olha a gravação e vê onde é que bugou o touch. É bom você gravar também quando você não estiver jogando, pra você ver se vai bugar teu touch. Se o touch está bugando só dentro do jogo, aí o bug realmente, aí o vídeo vai servir pra você. Vamos lá. Fatores que fazem o touch bugar, ou dar toque fantasma, etc. Eu já falei pra vocês sobre capinha, etc, sobre a tela, etc. Mas o primeiro ponto que eu vou falar é, limpa a tela do teu aparelho quando for jogar. Tanto é que está um comentário de um inscrito aqui que é muito importante, eu vejo que muitos não limpam a tela. Limpa a tela, se você nunca limpou, é bom você limpar até com álcool 60, limpa bem limpadinha a tela, pra tirar todos os resíduos de poeira, tudo que fica impregnado na tela do seu aparelho. Primeiro ponto, é muito importante isso. Segundo, verifica se você não está tendo mau contato no carregador, se você joga carregando. No fone de ouvido, se você não está tendo mau contato, que você sabe quando fica bugando o áudio, quando o fio está cortado do fone de ouvido, por exemplo. É igual aquele bugzinho quando você está botando o celular pra carregar e tem que ficar mexendo no fio. Então, a mesma coisa no carregador. Se estiver tendo esse tipo de problema, vai afetar o teu desempenho também. Segundo ponto. Terceiro ponto, verifica a memória RAM do seu aparelho. Mano, logicamente, se você tem um celular fraco e tem pouca memória RAM, às vezes a tela está congelando ou está dando bug de toque, bug de toque, porque o teu processador está sobrecarregado, o teu celular não consegue acompanhar. Aí você tem que ver os vídeos do canal aqui de lag e otimização, ou você formar o teu aparelho. Ou, como eu estou mostrando pra vocês, limita todos os processos segundo plano quando for jogar e verifica se ameniza. Se amenizou, aí o problema é a otimização do seu aparelho. Você tem que fazer uma formatação e fazer um processo de otimização, que tem vários vídeos aqui no canal, beleza? Quando o bug é só no jogo, mano, pode ter certeza. Ou é mó contato no seu fone de ouvido carregador, ou a tua tela está suja, ou é otimização. Ou é downgrade. Pesquisa no YouTube como fazer downgrade. Se você atualizou o seu aparelho e está dando bug de toque no seu aparelho, depois que você atualizou, você tem que fazer downgrade. Tem vídeo aqui no canal ensinando. E no canal do Blintech, eu botei Blintech, como fazer downgrade sem computador e sem nenhuma outra coisa. Simples e rápido e pronto. Se está tendo bug só dentro do jogo, são esses os fatores. Faz aí que vai dar bom, beleza? Quer um vídeo geral? Tem aqui no canal, é só clicar no perfil. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.